3, 2... De Hand Rover, evoque na pista eu arraso De Hand Rover, evoque na pista eu arraso Fala galera da Rádio Botafogo.com.br Eduardo Pinto, seu repórter de pista Hoje traz um assunto que apesar das mudanças Continua meio polêmico O assunto é sócio-torcedor E a gente está com o especialista no assunto Nosso amigo Ronaldo, já de nosso agora colunista E já gravando entrevista conosco Ronaldo, obrigado pela sua entrevista Eu queria que você desse a sua opinião Sobre o atual plano de sócio-torcedor A sua visão crítica dele E o que seria proposto para melhorar No sentido da gente aumentar a quantidade de sócio-torcedor Levando em consideração se você é favorável ou não o direito a voto Vamos lá Então vou fazer uma pequena introdução Sobre o programa sócio-torcedor Teoricamente os programas sócio-torcedor Deveriam ser o que? Deveriam ser programas de afiliação E de afinidade A gente costuma citar muito Exemplos lá de fora A gente fala Benfica, Sporting, Bayer, Barcelona Diversos cases bem sucedidos De modelo lá fora Então acho que primeiro cabe a gente Fornecer algumas explicações E esclarecer Determinados detalhes pertinentes A esses modelos que a gente encontra lá fora Lá fora A maior parte dos programas E alguns desses clubes que eu citei Eles são um programa de afiliação E eles estão dentro de um contexto de CRM Custom Relationship Management Gestão de relacionamento com cliente Que a gente chama de customer Então lá é CRM Então lá são programas que visam resultados de longo prazo Para que? Para a captação e principalmente retenção De torcedores consumidores Que a gente pode dizer Chamar de consumidores da marca dos seus clubes Então lá ele está num contexto estratégico A estratificação da maior parte desses programas lá fora Não é por benefício nem valor Ela é por faixa etária Justamente para que? Para você oferecer benefícios diferenciados De acordo com as diferentes faixas etárias do torcedor Então é um modelo bem diferente daqui Os valores praticados lá são muito baixos O que permitem também um ticket alto De adesão e retenção desse programa E eles não são linkados exatamente com performance esportiva Então são bem distintos daqui Por que que eles não são exatamente Não tem um ticket médio de valor elevado Que isso no contexto, no composto de receita desses clubes É um percentual muito pequeno A maior parte das receitas vem de bilheteria Vem de direitos de transmissão Vem de licenciamento de produtos Vem de catering Quer dizer No composto de receitas do clube A importância do sócio-torcedor lá fora É muito pequena Se a gente botar os clubes portugueses aí na roda Eles têm até uma receita adicional Que normalmente é ao contrário Dos principais clubes espanhóis, alemães Que na verdade eles são mais compradores Do que vendedores de atletas Os clubes portugueses Normalmente eles também compram os atletas da América do Sul E revendem para a Espanha, para a Alemanha, para a Itália Para centros onde economicamente o futebol Para a Inglaterra Centros onde o futebol é economicamente mais forte Então eles têm uma receita importante Que é dessa venda de atletas Que normalmente eles pegam os clubes portugueses Nas colônias portuguesas Aqui no Brasil e na América do Sul Então essa é uma distinção Lá os programas de sócio-torcedores estão no nível estratégico Eles visam resultados de longo prazo São instrumentos de captação E principalmente retenção de consumidores Os torcedores do clube Aqui é diferente Aqui a gente tem um sócio-torcedor Que até algum tempo atrás Ele era desenhado em função Da logística de ingressos E do valor desses ingressos Então você criava facilitadores Para um torcedor que se feria o programa De ele não ter que ir exatamente numa bilheteria De ele ter o acesso E também de uma política de descontos Que poderia variar de 25%, 50% até 100% Do valor do ingresso Então eles acabavam Muito alavancados nesse tipo de propriedade Que ela é refém da performance Então os modelos têm evoluído Têm agregado outros benefícios Mas fundamentalmente Os objetivos do sócio-torcedor aqui São distintos Eles não são A gente não pode ver muito O sócio-torcedor aqui No contexto de CRM Ele está no nível tático Os resultados normalmente são anuais Aqui no nível tático As empresas trabalham As organizações trabalham Com o ano fiscal Que vai do primeiro dia útil De janeiro até 31 de dezembro Então os resultados normalmente E as metas que envolvem O programa de sócio-torcedor aqui Elas estão nesse nível tático Que são para quê? Os objetivos desse sócio-torcedor Gerar receita Gerando receita Teoricamente você paga um pouco Do seu passivo Paga compromisso correntes E preferencialmente Você investe No esporte Para os clubes Notadamente no futebol Então é uma forma De você ter Um orçamento maior Para o futebol Então O objetivo aqui Do sócio-torcedor É você melhorar O seu fluxo de caixa Então você Os objetivos não são De aderência Formação de novos torcedores Retenção desses torcedores Eles não são estratificados Por faixa etária Eles funcionam De outra maneira Eles são programas Para o quê? Gerar receita Está certo? Para o clube compor O orçamento dele E corrigir As inconformidades Do cash flow Do fluxo de caixa Então funciona Assim Então Se a gente fala só A gente não pode Falar só de preço É uma miopia Quando a gente fala De programa De sócio-torcedor Porque o preço Ele é uma variável Só de um mix marketing Um composto de marketing A gente tem composto de produto E aí você tem Uma série de itens Contemplados aí Desde o design Desse produto Garantia Qualidade Extensão de linha Profundidade de linha Passando por preço Aí são níveis de preço Política de desconto Formas de pagamento Condições de crédito Aí você tem toda uma parte De distribuição De ponto de venda De dar capilaridade E de diminuir O custo de oportunidade De você adquirir Bens ou serviços Estaria Num composto de praça E você tem composto de promoção Que é Propaganda Publicidade Merchandise Em uso de mídias sociais Relações públicas Promotores de venda Então é milpia A gente falar só de preço O preço É igual uma receita de bolo Se você mexe Num ingrediente Você tem que mexer Em todos os outros Então a gente não pode Falar só de preço E esquecer Todas as outras variáveis Que no contexto De serviço Extrapolam até Esses quatro Tradicionais A gente fala de pessoas Que são os consumidores E os prestadores de serviço Que se envolvem Naquela experiência A gente tem os processos Que é o desenho Do fluxo de processos Tem que ter o layout Muito adequado Para atender as demandas E gerar valor Para o consumidor final A gente tem Personalização E a gente tem A questão O P que eles chamam De physical access São as evidências físicas Se a gente for traduzir Aí o P some Que a gente tem que trabalhar Efetivamente Para quê? Para a gente materializar Alguns benefícios Que são mais abstratos Que isso facilita Você trabalhar De forma mais palpável A percepção do consumidor Então Entre tantos peixes A gente focar Só em preço É uma visão Muito reduzida Para mim É uma miopia Agora falando Propriamente Desse programa Que o Botafogo Lançou Na verdade No início De 2015 Eu tive a oportunidade De estar reunido Aí o marketing Do clube Estava Estava presente Também A reunião Foi com o presidente Com o Carlos Eduardo E com o conselho Diretor dele O marketing Estava lá E na ocasião Eu fiz Uma sugestão Que Apresentei Uma ideia De sócio torcedor Que ele seria Na verdade Menos refém de performance Ele seria Na verdade Um programa De benefícios Então você teria Uma taxa De adesão A partir dessa taxa De adesão Você venderia Individualmente Cada benefício Aí você não precisa Criar N planos Com N nomes Diferentes N categorias Diferentes Na verdade Você tem um plano só A pessoa paga A adesão Desse plano E compra Os benefícios Individualmente Então o consumidor Ele quer Ele quer Votar O voto É um benefício Ele tem que ser Precificado corretamente E o torcedor Só se o torcedor Quiser votar Ele vai comprar Esse benefício Ele quer desconto Em camisas Materiais esportivos Então isso é um benefício Tem que ser Precificado Tem que ser Pactuado Com os fornecedores De material esportivo Aí você precifica E o torcedor Que quiser Desconto Ele adere A esse benefício Aí você pode ter Até faixas de desconto Diferentes 5%, 10%, 20% Você pode mudar As faixas De acordo com o tempo De permanência Do consumidor Dentro daquele programa Você quer descontos Em produtos licenciados Você compra Muitos produtos Licenciados Do clube Além de uniforme Então você Compraria Esse benefício Você quer Desconto De 50% E você vai No setor leste Você quer Desconto De 25% E você vai No setor Norte Você quer Desconto De 75% E você vai No oeste superior Então na verdade Você teria Isso setorizado Teria Um percentual De desconto Que poderia ser Até os 100% E aí você Compraria Esse benefício Especificamente Então é aquele modelo Do carrinho de compras Que agora Eles estão usando Na época Eles acharam Mais adequado Um modelo Que era o de combo Que eles Até compararam Ali na reunião Com o da NET Então era um pacote Já desenhado Que você escolhia Um dos combos E assim O que eu propus Na ocasião Parece que vai ser Implementado agora É um tipo de programa Que tem uma flexibilidade Maior Porque aí Você não precisa Aderir a um pacote Já previamente Desenhado Para você Você pode desenhar Os seus benefícios Tá certo E você vai pagar Diretamente Você bota Esses benefícios Os benefícios Num carrinho Que é a figura Do carrinho de compras Que eu usei Na ocasião Da apresentação E você joga Para dentro do carrinho E isso gera O teu modelo De Sócio torcedor Que é especificamente O seu E aí você paga Por isso Então esse daí Foi o modelo proposto Que aí você pode jogar Uma série de coisas Por exemplo Para quem Tem adesão básica Aí você tem que cobrar O que? Basicamente O custo de emissão Da carteira E o custo De CRM Digamos Você está dentro Daquela base de dados E Receber os benefícios Mais básicos Então você teria o que? Você Você teria desconto Em rede conveniada Você teria acesso A áreas exclusivas Do site Você participaria De promoções exclusivas Para o sócio torcedor Então esses daí Seriam os benefícios Básicos Para aquele que só atende A Só Só que É adesão Isso também É É atraente Para quem Botafogo tem O percentual da torcida Que mora Fora do Rio de Janeiro Que é elevado Né Boa parte da torcida Não é do Rio Né De um percentual Da torcida E automaticamente Você É Ele já está Sob medida Para esse público Também Quem quiser só adesão Pega só adesão Quem quiser adesão E voto Vá lá Pega adesão E voto Então me parecia Um modelo mais adequado Que acaba sendo um grande Efetivamente um programa De De benefícios Né E cada um escolhe o seu Monta seu pacote Paga por ele Aí poderia gerar Fidelidade Né Esse pacote Poderia ser anual Ou semestral Né Aí é uma Uma decisão gerencial Então era esse O modelo Que Que eu defendia Né Agora acho que Né Para arrematar aí A tua pergunta A questão do Do sócio torcedor Com direito a voto É algo que eu defendo Mas eu defendo Dentro de determinados parâmetros Né Porque É Eu acho que Tem algumas coisas Tem que ser evitadas Né Primeiro é você É É É o tempo De adesão A esse A esse benefício Né Então quem comprasse O benefício de voto Para mim Deveria ser de implante Trinta e seis meses Por que trinta e seis meses? Para você não correr o risco De É Impactar nessa eleição E evitar problemas De compra de votos Adesão maciça de votos De Determinado grupo Né Seja ele qual for De torcedores Ou de torcida Ou de 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 Outro Outro 1.200 Então a gente evitaria Né Esse tipo de incidência No clube Porque quem aderisse Né Automaticamente Ele teria direito Né Não naquela eleição Mas na seguinte Então isso encareceria O custo Né Desse Desse Artifício Subterfúgio De 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 Comprar Votos E ao Mesmo Tempo Quando você Alonga A A Exigência De você Do Torcedor Ele 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 Tá Participando De forma Adimplente Disso Você Dá Possibilidade A esse Torcedor De se Apropriar De informações Do clube Que uma Coisa É você Tá ali No dia A dia Você Saber Quem É Quem Quem Movimenta O que Quem Faz O que E a Outra Coisa Conhece As Pessoas Não Tem Não Tá Apropriado Empoderado De informações As Informações Que você Tem Vem De Da Mídia Espontânea Então Vem Do que Você Lê Num Site De Internet Numa Mídia Social Ouve No rádio Assiste Na tv Quer dizer Então Quando Você E aí É muito Perigoso Isso Porque As Informações Não Precisas Propiciam Escolhas Erradas É Diferente De Imagem Identidade Das Pessoas E a Gente Vê Muito Isso No Botafogo Algumas Pessoas Tem Imagens Bem Distantes Da Identidade Então Parece Ser O Elas É É Benefício É Importante Tem Que Ser Pago A Gente Tem Que Diminuir A incidência De Problemas Para Isso E Para A gente Arrematar O Assunto A Gente Não Pode Encarar Nada Disso Dissociado De Uma Visão Maior Então No Que A gente Entregou Lá A gente Tinha Um Modelo Que Cada Um Era Estado A Subir Um Degrau Então Torcedor Eventual Teriam Na Verdade Um Sócio Torcedor Que Seria Só Para Torcida Organizada Para Que Para Torcidas Organizadas Se Apropriarem Dentro Do Sócio Torcedor Isso Faria Um Preço Promocional Com Setores Específicos Para Torcida Organizada Seria Uma Forma De Você Até Reavivar Reviver Oxigenar Fortalecer Torcidas Organizadas Do Clube A Partir Desse Tipo De Institucional Então Torcedor Eventual Ele Poderia Escolher Entre Se Filiar Um Programa De Sócio Torcedor Por Torcida Organizada Ou Ele Mesmo Ser Um Outro Tipo Sócio Torcedor Que Não Envolva Organizado Sócio Torcedor Do Clube O Sócio Torcedor Do Clube Ele Tem Que Ser Estado Virar Sócio Proprietário Porque Quanto Mais Quando A Aumenta Número Sócio Proprietário E A Gente Vai Restringindo A Oferta De Títulos A Gente Vai Valorizando O Valor De Cada Título Do Clube E Quanto Mais Sócio Proprietário A Gente Tiver Dentro Das Sedes A Gente Tende A Ter Um Ticket De Consumo Maior Principalmente Se Um Degrau E Seja Sócio Proprietário Então Sócio Proprietário Tem Que Ser Aquela Categoria Que Concede Os melhores Benefícios E Tem O Melhor Custo Benefício Nesse Processo E O Sócio Proprietário Tem Que Ser Estado A Frequentar O Clube A Usar O Clube Porque Só Quem Usa E Frequenta Se Apropria Politicamente Desse Clube Então Aí Vai Fazer Questão De Brigar Por Suas Demandas De Escolher Bem Seus Representantes Então Se Apropria Do Processo Político Que Hoje Está Distante Do Interesse De Grande Parte Dos Botafoguenses Então Nada Disso Era Isolado A Gente Tinha Um Modelo Com Plano Conceitual Por Trás Onde Cada Um Era Estado A Subir Um Degrau Por Que Na Verdade O Programa Sócio Torcedor Aqui Está No Crises Estratégicas Do Clube E Aí A Gente Esbarra Num Problema Da maior Parte Dos Clubes Que É Ausência De Planejamento Estratégico Que Pode Ser Um Temma Para A gente Falar Em Outra Oportunidade Feito Convite Planejamento Estratégico A gente Quer Agradecer O Ronaldo O Tempo Dispensado Nas Entrevistas Nosso Colunista Da Rádio Botafogo Onde Tem Amor Tem Botafogo Rádio Botafogo .com.br A rádio Oficial Da Torcida Gloriosa Valeu Ronaldo Obrigado De Range Rover E vou Que Na pista Eu Arraso De Range Rover E vou Que Na pista Eu Arraso